Bom dia, meu nome é William, estou aqui representando a rádio 106 FM Digital, conectada com você. Eu estou aqui num evento literário chamado Drive-Thru Literário, com o gerente da Unidade Goiana, Jorge Modesto, onde ele vai explicar um pouquinho desse evento, como surgiu e o que ele pretende daqui mais para frente, a partir desse primeiro evento. Bom dia a todos, muito obrigado, William, pela sua presença aqui na 106 FM, e para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse projeto literário, sobre o Drive-Thru Literário, que é o evento que está acontecendo hoje. Drive-Thru Literário é o início de um projeto, de um programa de incentivo à leitura que o SESI Pernambuco está realizando. Esse projeto tem a repercussão para todas as séries que a gente trabalha, desde o sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Ou seja, nós temos, na cada série, nós temos uma maleta de livros de Ziraldo e de Monteiro Lobato, que serão trabalhados enquanto incentivo à leitura. E esse evento pretende se expandir? Esse evento, William, ele é o início desse grande projeto. Nesse momento a gente faz a entrega dos livros aos alunos e, a partir de agora, depois deles todos receberem, a escola vai desenvolver um projeto literário, cada escola do SESI vai desenvolver um projeto literário, onde a gente vai trabalhar o material que está sendo entregue, os livros que estão sendo entregues a esses alunos. E nós vamos trabalhar esse material a partir da interdisciplinaridade. Ou seja, todas as disciplinas, português, matemática, geografia, sociologia, filosofia, física, biologia, todas as matérias, elas vão passear, elas vão explorar a área do conhecimento de cada uma dessas disciplinas a partir desse material. Então, vai ser uma grande oportunidade de, além da gente desenvolver o gosto pela leitura desses alunos, a gente trazer isso como material paradidático, como apoio didático às nossas disciplinas. E sabemos também que muitos dos jovens, eles se limitam à leitura, e não só pós-pandemia, mas antes da pandemia também, porque muitos só querem estar em redes sociais e isso não desenvolve a capacidade de leitura. E até numa hora que você pede para ser um orador, ele meio que trava. E tem dificuldade muito da leitura, da dicção. Já dizia os grandes autores que quem pouco lê, pouco fala e pouco escreve. E é a partir dessa lógica que a gente busca trazer esse projeto para desenvolver essa competência nos nossos alunos. A competência de ler, interpretar e de também poder reproduzir esses textos, reproduzir todo esse conhecimento que está sendo gerado a partir desses livros que estão sendo trabalhados. O conhecimento não tem limite, na verdade. E quanto mais leitura a gente fizer, melhor para o nosso conhecimento. Muito melhor. Uma das principais disciplinas, uma das principais áreas do conhecimento hoje no Enem, que é a porta de entrada da universidade, é a prova de redação. Onde você tem lá várias competências que são exigidas e que vão gerar a pontuação ao aluno da prova de redação. Desde conhecimento do tema, desenvolvimento do tema, apontar soluções para um problema levantado. Tudo isso são competências que quem lê desenvolve com muito mais facilidade. Esse é um dos grandes objetivos nossos com esse projeto. E na maleta tem dois grandes autores, o Moteiro Lobato e o Ziraldo. Tanto é que o Ziraldo também foi jornalista, jornalista, escritor, humorista. E o nosso Moteiro Lobato foi promotor público. Tanto é que ele desenvolveu... Ensaísta, escritor. São grandes competências. Foram duas grandes escolhas que a gente fez, que o SESI em Pernambuco, o SESI Nacional fez, para trabalhar a leitura. Um autor mais antigo, digamos assim, Moteiro Lobato é de décadas passadas, mas com uma leitura sobre o folclore brasileiro, sobre a vida cotidiana brasileira, principalmente do espaço rural muito atual. Moteiro Lobato, ele traz a fábula de maneira muito apropriada. Onde você tem uma boneca de pano que vira gente, onde você tem um sabugo de milho que vira gente, onde você tem os animais que promovem fala, tem o burro falante, você tem lá a cuca, você tem vários animais que se apropriam da fala. E isso é uma maneira dele trazer essa sonoridade e a fala para o cotidiano dos alunos. Quando você pega Ziraldo, você pega o Menino Baluquinho e todas as aventuras urbanas que ele traz. Ziraldo já é um autor mais contemporâneo e que explora a urbanidade, que explora um pouco mais o imaginário também das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Então foram grandes escolhas, as escolhas desses dois autores para trazer para esse projeto. E tem até uma frase do nosso Moteiro Lobato, que ele diz assim, O livro é uma mercadoria como qualquer outra. Não há diferença entre o livro e um artigo de alimentação. Se o livro não vende, é porque não presta. Então ele tem que ter um bom artigo, um bom fundamento, para que ele possa vender e para que possa adquirir uma boa leitura daquilo que a gente possa adquirir o conhecimento. Perfeito, o apelo daquilo que está escrito, o apelo da retórica que está sendo dita ali no livro, ele é extremamente importante para que possa desenvolver o gosto pela leitura. Quantas e quantas vezes a gente, muitas vezes, pega um livro, começa a ler e abandona aquele livro, ou a gente pega uma matéria, uma reportagem e a gente abandona aquela matéria ali, porque às vezes você não consegue enxergar uma leitura agradável, às vezes você não consegue perceber aquilo dali. Então, saber escrever e ter a concatenação de ideias, ele é extremamente apropriado para que a gente possa trazer uma leitura apropriada, uma leitura agradável, uma leitura que dê prazer em ser lindo. E Monteiro Lobato e Ziraldo trazem isso com muita propriedade. E, mais uma vez, falando de Monteiro Lobato, um autor mais conservador, eu diria, mas também o Ziraldo que tem aí tirinhas, que tem HQ, história em quadrinhos. Então, perceba o quanto a gente traz esse diálogo de várias linguagens para a escrita do livro e para a leitura. Isso é extremamente importante. O César já pensou alguma vez em fazer noite de autógrafo com os alunos e eles fazerem os próprios livros? Sim, nós já fizemos projetos, nós já desenvolvemos projetos em outros períodos onde os alunos foram instados, eles foram mobilizados para desenvolver a sua produção textual. E na produção textual, aí iam todos os estilos que a literatura nos traz. E foram projetos muito interessantes, foram projetos que repercutiram muito bem na escola e fora da escola. Então, é algo que a gente trabalha, inclusive, no dia a dia, desenvolvendo essa competência pela escrita. A gente quer saber se, a partir do próximo ano, como é que vão estar as vagas para os pais que quiserem matricular os seus alunos aqui no SESI. William, nós estaremos, a partir do mês de setembro ou outubro, nessa faixa de tempo, já comunicando aos pais a renovação das matrículas e abrindo novas matrículas para os pais e alunos que desejam estar conosco. Vai ser um prazer, qualquer um dos pais que conheça a nossa proposta, que é uma proposta pedagógica extremamente contemporânea, extremamente linkada com o momento que a gente vive, o momento social que a gente vive, e a gente vai estar comunicando ao mercado assim que a gente tenha esse cronograma definido, para que a gente possa levar conhecimento e trazer esse aluno para cá, para que a gente possa desenvolver nele o gosto pelo conhecimento, o gosto pela ciência, o gosto pela leitura, e poder entregá-lo à sociedade com uma formação melhor, com uma condição melhor de dialogar e desenvolver essa sociedade e poder se desenvolver no mercado do trabalho. Esse é o grande objetivo nosso. O SESI já pensou alguma vez em expandir também a questão desses eventos literários para as comunidades? A gente já teve em outros momentos, William, projetos dessa natureza, e foi muito bem sucedido. Nesse momento, até por uma questão de isolamento social, a gente está fazendo isso muito dentro da nossa comunidade escolar, com todos os cuidados que a gente está tendo. Eu estou aqui sem máscara, mas nós estamos em um ambiente controlado, nós estamos com um distanciamento entre mim e você, que é apropriado para que a gente possa ter essa biossegurança e que eu possa ter a fluência verbal com relação a vocês. Então, para a gente levar para a nossa comunidade um projeto dessa natureza, teria que ser em um outro período, tem que ser em um período onde a gente esteja com uma biossegurança muito maior. O que é que o gestor tem a dizer nesse momento em rever os seus alunos nesse período de pandemia? Uma emoção imensa de estar com esses alunos, de poder compartilhar com eles o nosso prazer de estar com eles e de dizer para eles o quanto a gente vem cuidando da escola, o quanto a gente vem cuidando do espaço, o quanto a gente vem cuidando de fazer com que o conhecimento chegue até eles por intermédio da nossa plataforma digital, por intermédio dos canais de comunicação que a gente desenvolveu, que a gente evoluiu, para que eles possam continuar tendo acesso ao conhecimento e a gente possa continuar trabalhando eles enquanto escola. O senhor tem alguma palavra de agradecimento para dizer ao SESI em geral e aos seus alunos? Tenho sim, eu tenho meu agradecimento ao SESI por desenvolver um projeto de uma envergadura tão alta como essa, de um projeto literário. Meu agradecimento a todos os colaboradores que se empenharam em fazer um projeto tão bem desenhado, tão alegre, tão voltado para o nosso aluno. O meu agradecimento aos pais e responsáveis dos alunos pela confiança depositada ao SESI. Meu agradecimento aos alunos pela interação e por estarem conosco, fazendo com que a gente possa ajudá-los a desenvolver. Então, esses são os meus agradecimentos, William, e agradecer a você por essa oportunidade de dialogar sobre o nosso projeto literário, sobre o nosso programa de incentivo à leitura nesse momento. A Rádio 106 FM Digital agradece por essa grande entrevista e por essa magnitude desse evento para os alunos do SESI, onde, como foi falado aqui, vai ser estendido outras vezes. E a gente agradece por essa entrevista. Não fecha ainda, não? Por favor, só para mostrar ao pessoal que aqui a gente está tomando todos os cuidados em relação à pandemia. Só em ambiente controlado que a gente trabalha sem máscara, que a gente não utiliza máscara. Para fazer, para me aproximar de você, como eu vou me aproximar daqui a pouco, eu vou colocar na máscara, tá bom? E antes de finalizar, eu queria que o senhor desse uma orientação, uma recomendação para as pessoas que saem sem necessidade e também aquelas pessoas que não usam a máscara. Para nós é um prazer. A nossa área de saúde e segurança do trabalho tem desenvolvido um grande trabalho de orientação às empresas, de orientação às pessoas, de atendimento às pessoas, de forma que a gente possa orientá-las a não se contaminarem, de maneira que a gente possa ajudá-las nesse processo. Manter o distanciamento social é muito mais do que uma preciosidade, é uma necessidade de que possamos fazer isso. Máscara Salva Vidas, máscara pode nos dar uma possibilidade muito grande aí da gente diminuir a contaminação, de diminuir o risco que a gente tem em relação ao coronavírus, em relação à transmissão da Covid-19. Então, minha palavra a todas as pessoas é que cuidem-se, guardem o distanciamento social, só saiam de casa, só façam interações sociais, presenciais, quando necessário, quando fizerem, façam com toda a segurança, como eu estou fazendo aqui, nesse momento, aqui com você, já que a gente vai estar mais próximo e vai estar fora de um ambiente de controle. Muito obrigado, William, e bom dia a você, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, essa foi mais uma entrevista com o Jorge Modesto, gerente da unidade do SESI Goiana, Pernambuco.